Fala aí galera, beleza? Vitor falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje galera, eu tô trazendo aqui pra vocês um tutorial de como vocês fazerem o açúcar boche. Sim, tipo açúcar rock, esse açúcar aqui, açúcar baterista e dentre outros tem muito mais. Tipo açúcar baixo, açúcar violão, açúcar banjo, açúcar lumbidor, açúcar voca, etc. E bom galera, pra você que não sabe unic... Pra você que não sabe... Pra você colocar todas as bolsas aqui, eu preciso de um açúcar boche. Tipo, eu tenho esse, eu tô fazendo esse, eu tenho esse. E vocês perguntam, como é que você conseguiu esse outro, esse daqui, e esse, ou quer dizer, e esse. Tentando fazer uma audição do açúcar, do açúcar é, açúcar box, é. Mas vamos logo pra tipo, um vídeo, que eu já vou ensinar como vocês fazerem os açúcar boche. E eu vou dar uma dica pra vocês que tem, que, que tão tendo dificuldade pra fazer, depois que vocês terminarem desse vídeo. Uma dica que eu dou, eu vou deixar no link do meu vídeo de como eu conseguir gemas grátis. Então, a dica que eu dou, acendam todas as suas tochas com as gemas, melhorem, é, a instalação de criação, instalação para criação, e a creche, a incubadora, a incubadora. Melhorem, é, se vocês forem melhorar as duas, vão dar, no máximo, 50. E se vocês forem melhorar as duas, vão. Ficam no link, é, se vocês forem melhorar, ah sei lá, o site aí em que vai mostrar todas as criações de todos, de todos, de todos os monstros. Então eu vou passar aqui pra mostrar aí pra vocês Tá aqui, tomando uma coquinha fresca Aqui ó Aqui tá o negócio do site, eu vou deixar aí o link dele na descrição Ele mostra como fazer todos Então aqui ó, o açúcar baixo É o açúcar baixo e o planta pança É o planta pança aqui ó O açúcar baixo é o açúcar baixo e o planta pança O açúcar violão é o açúcar baixo e o pompom O açúcar banjo e o açúcar... Quer dizer, o açúcar banjo é o açúcar baixo e o... Eu acho que é o... é... carvalho polvo O açúcar baixo e o carvalho polvo o açúcar baixo Já o açúcar rock é o açúcar... é... é o açúcar bashi e o mamute E o açúcar zumbidor é o açúcar bashi e a picuinha Picuinha, sei lá E o açúcar baterista é o açúcar bashi e o... é... como é que fala? O sabugo peludo E agora esse... é o açúcar bashi e o dj Mano, é muito difícil fazer ele Porque pra mim eu já tentei duas vezes E só saiu o açúcar bashi Aqui eu vou deixar o link na descrição Tem todos ó Tá até os especiais aqui Tipo, esse e esse Entendeu? Então eu vou deixar aí o link na descrição E tipo, adiciona eu lá no MySig Monsters Meu código é 70330986CG Esse é meu código de amigo Desculpa Desculpa mesmo No canal deixe seu like bem louco Comente Ou não Como é que eu tenho ajudando vocês? Porque tá difícil fazer vídeo, hein? Mas é Espero que eu tenha ajudado vocês E é isso Falou E fui Peraí, só que eu vou esperar Eu pedi pra vocês verem como é que tá me aqui Mano, entra na minha foto, por favor Entra, entra, entra Tá Ó, que lindo Aqui o nome 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 Entra, por favor Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Meu código de amigo Meu código de amigo Meu código de amigo Por favor, entra Chau